Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas indomáveis. A Ébely Rebouças. Oi, Ébely! E aí, Cunhãs? Indomáveis? Será que eu sou indomável? Estou aqui pensando. Meu povo, estou tão ansiosa. Quem está assistindo pelo YouTube já sabe porquê, né? Mas estou nervosinha. Beijo, boa sorte para a gente. Pois é, então também aqui dá um oi para a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi! E o meu alô hoje é só para uma pessoa, que às vezes é um monte, né? É para Denis Lacerda, que ele é nosso curumim, e ele é também das travestidas. Beijo, Denis Lacerda! Ele é fãzão da gente, sabia? Ai, meu Deus! Eu tô curumim! Tanta gente massa que gosta da gente, a gente fica tão feliz. E hoje a gente vai começar com uma das novidades que a gente prometeu que nessa segunda temporada ia ter, tá? Então a gente vai iniciar um novo quadro, que é o As Cunhãs Entrevistam, em que vamos trazer convidados mais do que especiais para uma boa conversa sobre política e outras coisas más, né? Então não é só sobre política, não. E para iniciarmos esse novo momento, teremos um convidado especialíssimo. Seja muito bem-vindo, maravilhosíssimo, Silveiro Pereira. Somos fãs tuas todas! Oi, Silveiro! Oi, Cunhãs maravilhosas! Que delícia estar aqui. Olá para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo também no YouTube. Bora junto, vamos fazer esse papo aqui, pegar fogo. Ai, menino, né? Se deixar, pegar fogo mesmo, né? Bom, para começar, vamos fazer uma breve apresentação do Silveiro. Inês, faz as honras? Você faz a apresentação dele? Faço, eu sei que foi excluída pelo Estatuto do Idoso, né? Mas tudo bem. Silveiro Pereira nasceu em Mombasa, em 20 de junho de 1982. Não percebi quantos anos, não, todo mundo sabe fazer as contas. Silveiro começou na carreira artística com 17 anos fazendo teatro. Além dos diversos trabalhos com grupos cearenses, ele fundou duas companhias em Fortaleza, a Inquieta Companhia de Teatros e o Coletivo Artístico As Travestidas. O Coletivo Artístico As Travestidas foi fundado por Silveiro há 14 anos. Composto por atores e atrizes transexuais, travestis e artistas transformistas, o projeto é realizado em Fortaleza e já produziu sete espetáculos com temporadas nas regiões sul e sudeste. Sul e sudeste. Silveiro Pereira é ator e diretor premiado. Recebeu prêmios por sua atuação em teatro, cinema e televisão. Aí só vamos resumir, porque senão ia passar a noite todinha. Melhor ator no Festival de Guaramiranga em 2015. Melhor ator do Prêmio do Cinema Brasileiro, o Troféu Grande Hotel. Melhor ator Cine Sesc, júri popular. É ótimo júri popular, eu acho. Melhor do que aquele jurado que fica assim, tudo sentado nas cadeiras. POC Awards, meu inglês. Gostou, Camila? POC Awards. Maravilhosa. Personalidade do ano. Melhor ator, Prêmio Extra TV em 2017 e o Prêmio GQ Homem do Cinema em 2019, que ele foi lindíssimo, vestido de mulher. Era o Prêmio Homem e o discurso Eu Chorei. Durante a pandemia, Silveiro Pereira não parou. Pelo contrário, trabalhou bastante. Realizou a adaptação dos espetáculos Metrópole e Cabaré das Travestidas no digital. Criou... Completamente pensada para o virtual. Fez uma participação do filme Fluxos, que tinha produção remota e também filmes com produções presenciais, como o Bem-vindo a Kixeramubim, do Hauder Gomes. Mais um. Tô doida pra ver o filme do Hauder. Tô doida pra ver também. E me tira da mira, do diretor. Sei dizer esse nome não, ó. H-S-U-X. E o mês era pra gente ter testado esse nome antes. Espera aí, menina. Só pensei aí. É Chu, né? Chu. Chu. Pronto. Foi esse daí mesmo. Diretor Chu com a Cleo Pires e fez também lives na casa dele. Eu assisti essas lives, umas bonecas de live. Pronto. Está apresentado. Deu a carteirada do Silveiro. É isso. Aí, Silveiro, vamos começar assim. Acho que... A Maria Betânia, né? A gente viu esses dias a live dela, disse que não gosta mais de falar do Brasil porque tem vontade de chorar. E você? Como é que você está se sentindo em relação ao Brasil de hoje, assim? Desistiu ou tem uma visão mais otimista sobre o nosso futuro? E o presente, né? Especialmente. Camila, eu super concordo com a a fala da Betânia. Eu acho que eu estou bem desestimulado com esse país, mas eu ainda sou uma pessoa otimista. Embora a palavra otimista nos últimos dias não tenha sido tão interessante depois do BBB. Pegou mal. Nem o otimismo está dando certo na nossa vida mais. Mas, enfim. Mas eu sou uma pessoa que ainda acredita positivamente nesse país. E eu acho que a gente precisa começar a trabalhar desde já para que esse lugar do positivo, de acreditar positivo nesse país, possa ter uma grande resposta nas próximas eleições. Porque realmente, depois de não ter votado, de ter perdido a eleição para o meu candidato que não foi eleito, eu passei a entender que estamos num lugar que, embora para mim também não tenha sido uma democracia, afinal de contas, nem todo mundo foi votar de fato. Então, na verdade, ele ganhou por uma maioria que decidiu ir votar. E não porque o país inteiro votou, né? Porque teve muita gente que se absteve desse voto e, por conta dessa abstenção, a gente acabou sofrendo e estamos pagando o pato até agora, como aconteceu, por exemplo, com a eleição do Crivella e que, na última eleição, o Rio de Janeiro não deixou repetir essa mesma situação. Porque quando perceberam lá que, se fosse ter uma abstinência de voto, eles iriam cair no mesmo buraco e aí todo mundo, mesmo não aprovando os dois candidatos, decidiram ir para as urnas para não cair nesse buraco terrível. Então, eu espero que a nação, o país, faça isso que aconteceu no Rio de Janeiro, que isso se torne nacionalmente, que a gente não cometa o mesmo erro, que a gente possa ir para as urnas todo mundo, gostando ou não de um candidato ou de outro, mas o importante é tirar o pior de todos. Eu acho que isso é o mais necessário nesse momento. Por mais que não seja o melhor, por mais que não seja o ideal, por mais que a gente caia numa outra armadilha, mas que a gente caia numa armadilha menos nociva, menos pior do que essa que a gente está vivendo. Silveira, quando você fala uma armadilha até menos pior, você, assim, pelos personagens que a gente vê hoje, você já vislumbra alguém que poderia ser um meio termo, alguém que não fosse tão terrível quanto é o presidente Bolsonaro, né, por tudo que ele representa, mas você já vislumbra aí, acha que pode ter uma chance dessa tal frente ampla, tanto se fala, ou alguém da centro-direita até, o que é que você imagina de personagens possíveis? Olha, se fosse do meu coração, para mim, assim, duas pessoas seriam essenciais nesse momento para uma grande mudança nesse país, que seria o Boulos e a Manuela Dávila. Mas eu acho que nenhum dos dois, e aí pensando estrategicamente, nenhum dos dois teria condições de enfrentar essa briga e fazer essa diferença. Eu acho que nesse momento, das figuras políticas que a gente tem, a única pessoa que conseguiria enfrentar de fato e talvez provocar uma mudança seria o Ciro Gomes. Hum, ó, boa. A gente ia te perguntar mais para frente do Ciro, mas como o pessoal aqui do Ceará, uma pessoa das artes, da cultura, você se relaciona com os políticos daqui? Acaba tendo contato, né? É uma boa relação? Você acha que eles têm uma visão interessante para a cultura? E, assim, acha que, de fato, assim, contempla o setor ou falta mais um pouquinho? Poderia ter um olhar um pouquinho mais arrojado? Eu acho que poderia ter um olhar para a cultura, porque, na verdade, não existe um olhar para a cultura. E quando eu falo do Ciro, eu falo nessa perspectiva de que seria a pessoa que eu acho que pode bater de frente e nos tirar desse buraco que eu acabei de falar. mas realmente não é o candidato, por exemplo, que eu gostaria de votar, de fato, assim, principalmente pelas questões que eu acompanho da minha classe aqui, assim, tendo visto o próprio Cid Gomes como governador do Estado e o que a gente passou durante a gestão dele como governador, o que a cultura passou de problemas com essa gestão enquanto governador, não foi satisfatória. E eu acho, sim, embora algumas pessoas ainda discordam, eu já tenha falado disso e pegado algumas brigas com algumas pessoas dentro de grupos, eu ainda acho que a gente, mesmo com essa situação, assim, de ter mudado bastante a política no nosso Estado, ainda existem essas oligarquias, ainda existe essa política de coronelismo, que ainda insiste em nos taxar e nos querer colocar dentro de currais e nos forçar a votar em pessoas por situações de família, por situações de poder. Silveira, o que é que você tem de experiência positiva em relação a gestões no que diz respeito à cultura? Não só à cultura, eu queria falar um pouco mais disso, porque eu acho que você é muito atento a isso e muito engajado com essa questão, mas que tipo de experiência positiva a gente já teve ou próximo disso? Você falou agora, por exemplo, que no governo Cid não foi bem assim. O que a gente tem, então, de bons exemplos? Eu acho que um bom exemplo, para mim, um dos exemplos mais excepcionais da cultura foi a gestão da Cláudia Leitão, que foi uma gestão, inclusive, dentro de um governo, que não foi o governo que eu votei, que foi o do Lúcio Alcântara, mas o fato de a gente não votar em um candidato não significa que esse candidato também não possa ter ações que possam nos favorecer. Por isso que eu digo assim, ah, perdi a eleição para presidente lá, para o Bolso Bosta, mas aí, quando a gente perde a eleição para isso, eu fico na expectativa de que, nossa, tomara que eu esteja errado, tomara que, de fato, eu realmente esteja muito enganado e que todas essas pessoas estejam certas e que elas me provem o contrário. Mas pelo contrário, pelo contrário mesmo do contrário, né? Foi tudo ladeira abaixo. Então, assim, se eu for falar de uma experiência positiva, eu acho que a Cláudia Leitão foi uma das maiores gestões em cultura que a gente teve, porque foi uma gestão muito transparente, sem clientelismo, sem nepotismo, e ela era muito consciente disso, principalmente porque ela trabalhava na mesma gestão do Gil, né? Então, assim, a gente já vinha de uma esfera federal que era muito consciente, consistente e importante para o país, que fez grandes mudanças no país, e aí a gente tinha uma secretária estadual que também fazia esse mesmo caminho. É do vinho para a água, né? Desculpa, Inês, só para comentar, que é do vinho para a água, né? Gilberto Gil e agora o tal do Mário Frias. Pois era. É isso que eu ia perguntar? Realmente eu ia perguntar isso. De água, de água suja. O Ministério da Cultura, no governo do Bolson Lixo, começou com Roberta Alvim, que foi aquela coisa horrorosa, fazendo uma fala com toda a misocene de nazista, né? Do nazismo se referindo ao nazismo. Aí depois vem a... Para mim, a pessoa não está normal. A Regina Duarte, para mim, ela não está normal. Já está, talvez, um pouco adentrando ao Alzheimer. E depois esse menino, Mário Frias. Não, isso aí é risível, é risível. Aí o que se espera do Ministério da Cultura desse? Me diga, pelo amor de Deus. É, primeiro porque nos tiraram o Ministério da Cultura, né? Isso já não existe mais. É, eu chamo o Ministério porque não existe. É uma secretaria, né? Isso, é porque eu acho importante que as pessoas saibam que não existe o Ministério da Cultura, né? Isso, é uma secretaria. Porque às vezes quando a gente se refere assim, as pessoas que não estão muito ligadas no que está acontecendo de fato, acabam pensando que ainda existe o Ministério. Não existe, né, gente? O que existe é uma secretaria extremamente subordinada ao presidente. O Roberto Alvim realmente é uma grande decepção, porque, inclusive, é uma das figuras de teatro que eu admirei bastante por tudo que eu já assisti dele. Quando eu comecei a fazer teatro, foi uma das figuras que eu assisti bastante. Ele e a Juliana Galdino, que é a mulher dele, que são duas figuras que hoje eu tenho completa aversão por essas duas figuras. Assim, não quero realmente nunca mais olhar para a cara dessas duas figuras depois do que eles fizeram. E aí eu acho muito engraçado que o que mais se falava dentro do que presidia esse governo era das mamatas, do quanto a classe artística sempre se aproveitou, sempre foi uma vagabunda para ganhar dinheiro e tudo. E foi exatamente o que eles fizeram. Uma instituição como o Clube Noir, que é esse teatro do Roberto Alvim e da Juliana Galdino, que existe em São Paulo, que é um prédio, inclusive, que fez grandes coisas extremamente importantes para a história do teatro nacional, se prestar o serviço de ir para essa secretaria e fazer discursos daquele tipo, quando, na verdade, não só os discursos, mas aí a gente volta à questão do clientelismo, do nepotismo, de contratar a esposa para outros projetos, de fazer situações em que eles estivessem se beneficiando financeiramente de projetos internos dentro do governo. Então, isso é um horror. Então, não tem nem o que se falar sobre essas duas pessoas, a não ser o fato de que elas são terríveis e terríveis no sentido, realmente, de destruição, que é isso que eles queriam, destruir um legado nacional sobre cultura, sobre arte. Ai, meu, nem me fale. Mas o mais interessante é que tem sempre a resistência. E eu acho que, assim, ter saído, por exemplo, ter tido um lançamento de Bacurau, nesse momento, no meio disso tudo, foi muito incrível, porque lançou, deu aquela esperança, parecia isso, né? Porque é uma metáfora do Brasil, parece que se as pessoas, mesmo com todas as diferenças entre elas, mas se elas percebem que elas estão sendo atacadas, estão sendo detonadas, mortas e tal, se elas se organizam e enfrentam isso, elas conseguem abater, assim, destruir um inimigo que está aí colocando elas nessa situação, né? Então, Bacurau, acho que tem um sentido incrível por causa disso, né? E, na vida real, você acredita que há alguma possibilidade da gente se enxergar como aliados, como possíveis aliados, né? É possível fazer essa tal de uma frente ampla para derrotar a extrema-direita? Você acha que rola uma situação dessas? Eu acho que ainda vai levar um tempo, sabe, Camila? Isso não vai acontecer agora, nesse exato momento, ainda estamos muito separados, acho que ainda existe uma briga muito grande, inclusive partidária, de quem quer levar o maior pedaço do bolo, e eu acho que não deveria ser por aí a discussão nesse exato momento, sabe? Não estamos preparados para isso. A direita conseguiu, também durante um período longo também, para que a direita retomasse o poder, se reorganizasse e tomasse o poder. Então, a gente também está passando por esse mesmo lugar. Eu acho que... Eu acho que Kleber, Kleber Mendonça e Juliano Donnelles, eles são muito visionários em tudo aquilo que eles fazem, porque se a gente pega, por exemplo, Aquários também, é um filme que foi produzido, lançado, e aí ele estreia justamente durante o impeachment da Dilma. Então, assim, é uma coisa sobre realidade e ficção que é muito próxima. Se você ver uma mulher que mora num lugar e aí ela é obrigada a praticamente ser expulsa desse lugar e fazem de tudo para que essa mulher não aguente mais viver dentro daquele espaço e que ela peça para sair dali, que é exatamente o que estava acontecendo com a nossa política, com a Dilma, indo em direção ao impeachment. E Bacurau também é um filme que foi escrito há 10 anos atrás, e aí ele estreia exatamente nesse cenário que a gente está vivendo, e aí muita coisa fica em comum ali, parecida. Até hoje, assim, tem umas coisas que acontecem no Bacurau. Por exemplo, esses dias postaram no Twitter algo do tipo, não sei se vocês perceberam, mas Bacurau começa com a chegada da vacina. Então, a primeira cena de Bacurau é a médica chegando, trazendo uma mala de vacinas para aquela comunidade. Então, assim, talvez isso seja realmente um caminho para a revolução. Entender agora, ver a Bethânia, voltando ao assunto da Bethânia, ver a Bethânia numa live daquela, dizer vacina já, sabe? Ver, inclusive, a própria Ivete na live dela, dizer que aí a gente fala da Ivete nesse lugar, de, ah, não se posicionou, não falou. Mas quando ela chegou na live, ela diz assim, ciência, sim, precisamos da ciência. Então, assim, e isso eu não estou falando que uma ou outra pessoa esteja sendo bonzinha nesse exato momento. É óbvio que a gente sabe que nesse momento está pesando no bolso de outras pessoas. Porque também esse país tem uma coisa muito delicada, que as revoluções só acontecem quando pesa no bolso da classe média alta ou da classe alta. Enquanto está pesando no bolso da classe baixa, o problema é da classe baixa. Ninguém está nem ligando para isso. Agora, quando começa a pesar no bolso de toda essa classe alta privilegiada, aí é que parece que o governo, a sociedade, parece querer se movimentar para fazer alguma coisa. E aí eu acho que a grande diferença disso para o filme Bacurau é que, no filme Bacurau, é uma sociedade que não tem essa divisão de classes, muito pelo contrário, essas discussões sobre quem você é, como você se comporta, como você se relaciona, qual é a sua religião, o que você faz da vida. Isso não são mais discussões naquela comunidade. E aí o que está em discussão ali é o sistema. O sistema é que é o grande vilão daquele espaço. E esse lugar o Brasil ainda está muito distante de entender. Gostei. E o Silveiro, você tem usado bastante as redes sociais desde o início da pandemia, com montagens maravilhosas, dança, etc. Mas de vez em quando a gente te vê também, tendo que responder a comentários de ódio, o que infelizmente tem sido algo mega comum em todas as redes sociais. É ódio, a gente sabe que tem. Você faz, aliás, tem muito, e a gente sabe de onde vem. Você faz alguma associação entre esses episódios e a eleição do Bolsolício, um homofóbico declarado que trata os homossexuais como alvo? Ou seja, qual foi o impacto da eleição dele nesse sentido? Os ataques se tornaram mais comuns? Os ataques aumentaram de 2019 para cá? Você vê isso? Sim, eu vejo. Eu acho que as eleições, a última eleição que a gente teve, abriu, de fato, o esgoto para os escorpiões saírem. Deu autorização para isso. Mas eu acho muito importante que a gente saiba que eles sempre estiveram ali no esgoto. Sempre estiveram, só que eles estavam tapados. Isso era bem diferente. Agora foi dada uma autorização. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, porque se o presidente da República, que deveria ser a figura mais importante dentro do nosso país, abre a boca para dizer as barbaridades que ele diz, quem dirá? Um cidadão. Então, que talvez esteja nessa escala de hierarquia governamental na parte mais baixa dessa hierarquia. Então, se a autoridade maior é capaz de dizer, então os outros é que vão dizer. Então, eu acho que o mais importante de entender isso, quando eu uso as minhas redes sociais para falar sobre essas questões, é porque isso sempre existiu. Só que houve um período da minha vida em que eu não podia falar sobre isso. Então, desde pequenininho, eu sofri com agressões, com violências físicas, com violências verbais, com uma série de outras coisas, com estupro quando criança, sabe? Então, uma série de outras coisas em que eu tinha que ficar calado, de ouvir pessoas dizer, você não vai contar isso para ninguém, porque se você contar, você vai apanhar na próxima vez que eu te ver. Ou então, eu vou espalhar para todo mundo que você fez isso, e todo mundo vai fazer o que eu fiz com você, todo mundo vai querer fazer também. Então, esse tipo de violência não existiu só comigo. Esse tipo de violência existe o tempo inteiro. Só que aí, o que acontece? Quando eu olho para o Silveiro pequeno, e aí eu olho para o Silveiro nessa idade, que não tinha ninguém que dissesse que ele pudesse olhar nas redes sociais, não existia rede social, mas que ele pudesse olhar na televisão, no jornal, nos meios de comunicação que existissem, alguém que ele pudesse olhar e dissesse, não aceite, não faça isso, você não é obrigado a passar por isso. E aí, eu poderia entender que, caramba, eu não estou sozinho. Existem outras pessoas que passam por isso e que eu posso buscar apoio. Então, quando eu uso a minha rede social para fazer esse tipo de denúncia, é na tentativa de dizer para essas pessoas exatamente isso, vocês não estão sozinhos, vocês não passam por isso sozinhos. Existem, todo mundo está passando, e vocês podem procurar espaços, caminhos, para abrir a voz e falar que a gente vai estar junto. Silveira, o quanto isso te impacta? Você falou, relatou casos absurdos da sua infância, né? Hoje em dia, isso passa margem, isso ainda te impacta? Tem algum caso, por exemplo, que tenha te marcado negativo ou positivamente, mas nesse sentido que fez você tomar um susto, tomar uma atitude mais consistente de reação? Como é que isso te impacta hoje? Você fala com relação a um fato pessoal? A esses ataques, a esses ataques, as abordagens mais contundentes de pessoas, enfim, que estão ali para destilar ódio. É, recentemente, aconteceu um caso de um vereador da minha cidade, é bem recente isso, eu postei um vídeo fazendo alguma coisa de drag, e aí alguém encaminhou esse vídeo para esse vereador, e aí esse vereador respondeu ao vídeo sem saber que estava respondendo para mim. E aí ele respondeu, porque às vezes quando você encaminha o vídeo, a pessoa clica em cima do vídeo e vai para o perfil do dono do vídeo. Sim. E aí ele provavelmente clicou no vídeo, foi para o meu perfil, não percebeu isso, e escreveu, ah, eu já vi esse viadinho fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, um vereador foi na minha cidade, né? Aí a gente vê que as coisas não mudaram absolutamente nada. Quando, 30 anos depois, eu ainda tenho um vereador da minha cidade, com toda a representatividade que eu levo hoje para a minha cidade, eu sei, eu não sou nenhum idiota, não sou nenhum burro de não entender que o Silveiro hoje carrega um nome Mombassa nas costas para diversos lugares que o Silveiro vai, então, assim, eu coloco a cidade no mapa, em diversos lugares que eu participo, que eu sou premiado, em que eu vou, e que as pessoas querem saber quem é o Silveiro, então eu carrego a cidade comigo. Então, como é que um representante da cidade pode falar uma coisa dessas? E aí eu fui questionar ele, ele disse, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, não foi só isso que você quis dizer, como você ainda levou o tempo para pensar, digitar e mandar a mensagem. Você não só quis dizer, como você realmente disse isso. Então, são coisas desse tipo que me impactam bastante, o quanto as pessoas são hipócritas, porque realmente essa pessoa nunca teria coragem de dizer isso na minha cara, mas é o pensamento, aí a gente volta à história, como os escorpiões sempre estiveram debaixo do esgoto, agora que as coisas estão abertas. É engraçado, eu estou aqui escutando você, e assim pensando, então, por um lado, foi até melhor, porque, e ter rede social para a gente aparecer e dizer, ter voz, porque não tinha, enquanto os escorpiões estavam só lá nos esgotos, as baratas, os ratos e tal, ficavam lá e não tinha voz. Hoje em dia, temos voz, não temos mais voz? Essa comunidade, essas minorias têm mais voz? Tu não acha não, o seu velho? Então, mas essas vozes, essas mais vozes, são impulsionadas por mais violência. Esse é que é o problema. A gente não precisaria ter mais voz hoje, se não tivéssemos mais violência acontecendo, mais assassinatos, o caso da Dandara, que foi tão recente, não só o da Dandara, como a outra menina de 13 anos, também no Ceará. Acheram. Quero, quero, quero. Quero, exatamente, quero. Então, assim, uma pessoa de 13 anos, ser assassinada brutalmente, tão pouco tempo depois do que aconteceu, da calamidade, da comoção que foi a história da Dandara, ou seja, não mudou nada. A história da Dandara, com toda a repercussão que teve, com toda a comoção que teve, aparentemente não mudou absolutamente nada, porque quais são as leis que ainda regem esse estado, depois do que aconteceu com a Dandara, e que hoje fazem punição para o que aconteceu com a Keral. Ou que faça, pelo menos, passar pela cabeça dessas pessoas, que eles não vão fazer isso com a Keral, com as Keralms, com tantas outras pessoas na nossa cidade, no nosso estado. Então, se isso continua acontecendo no nosso estado, na nossa cidade, é porque ainda não foram tomadas medidas suficientes para que as pessoas parem de pensar sobre isso. Então, assim, esses pensamentos vão sempre existir, mas o lugar social, a política existe para isso. A política, ela só tem que existir em defesa da sociedade. Então, assim, por mais que esses pensamentos existam, isso existiu a vida inteira, isso vai continuar existindo, mas as leis, os políticos são elegidos exatamente para defender a sociedade desses pensamentos. E isso só é defendido se essas leis forem implementadas e cumpridas no nosso dia a dia. E isso que não tem acontecido. É como a lei Maria da Penha, a Maria da Penha sempre diz, esteve a lei, mas não tem a infraestrutura, não tem o meio de proteger a mulher. O que é que adianta só a lei? A violência contra a mulher, a mulher violentada, não tem para onde ir. Está entendendo? Não existe delegacia no interior, existe uma... Quantas delegacias de mulher tem no Ceará? Não, e no caso da Quero, o delegado já veio com a conversa, não, não foi caso de homofobia. Cara, pelo amor de Deus! Foi caso de quem? Assim, aí já começa lá na ponta, o cara vai fazer o inquérito, ele já nega a existência. Não, não foi um caso de homofobia, transfobia, não foi nada disso. Cara, meu irmão, aí já dificulta, e todo o resto é uma sequência de negações, né, que vão acontecendo. E isso é foda mesmo. Eu lembro que no ano da Dandara, a perícia cearense, eles não registraram nenhum caso de transfobia no Ceará. E foi o ano, não só a Dandara, como outros casos aconteceram logo depois da Dandara e alguns antes da Dandara, mas no ano em que aconteceu esse fato que rodou o mundo todo, a perícia não registrou nenhum caso de transfobia no Ceará. Era caso zero. Isso é muito criminoso, isso é muito agressivo, violento. E não é à toa que o Ceará acho que está aí entre os destaques, né, assim, tem essa estatística super negativa, é um dos destaques entre os estados com mais casos de crimes por homofobia, transfobia, está lá em cima, está lá em cima. Aí Silvair, eu queria... Isso a gente está falando, só um adendo, isso a gente está falando de lugares onde a gente até tem consciência, a gente tem conhecimento sobre isso. Agora vamos pensando sobre lugares ainda mais interiores, sabe? Lugares muito mais difíceis de acesso, de muito menos informação. Imagino que não acontece nesses espaços. Eu ia te perguntar sobre Mombassa, que, assim, você volta lá. Eu vi recentemente, você botou imagens, você visitou a cidade faz pouco tempo, alguns meses, né? Como é que você sente quando você está lá de volta? Assim, o que passa na sua cabeça? Porque você conta, assim, você sofreu muita violência lá, foi muito intenso. Mas agora você está na Globo, agora mesmo, você está nesse momento na novela, é o Nonato, da novela Força do Querer, maravilhoso, belíssimo, incrível, foi premiado por isso. Imagino que o pessoal lá adore, te faz uma festa enorme. Mas o que você sente, assim? Seus pais moram lá? Seus pais ainda estão em Mombassa? Toda a minha família mora lá. As únicas pessoas que não moram lá são dois sobrinhos meus, que hoje fazem faculdade aqui em Fortaleza. Mas o restante, todo mundo mora lá. Tem uma coisa muito especial para mim, é que a gente mora na mesma rua de quando eu ainda era criança. Continuamos morando no mesmo lugar. Que se chama Rua Paz de Andrade, que foi, inclusive, um dos presidentes do Brasil. Sim, foi de avião. Foi de avião. Isso é muito engraçado. Esse fato é muito histórico e muito engraçado, porque muita gente diz assim, caramba, o cara foi presidente, a primeira coisa que ele fez foi ir de avião até a cidade natal. Mas, gente, eu teria feito a mesma coisa. Que idem! Imagina! Isso é fantástico! Uma pessoa foi até a cidade dele para mostrar para a cidade que ele é presidente do país. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. Talvez seja o primeiro Silveiro que eu tive de referência quando criança, assim, sabendo dessa história. Porque hoje eu olho para a minha situação e aí, quando eu volto para a cidade, eu volto nessa mesma perspectiva. Imagina a quantidade de crianças que estão ali naquela rua e a minha rua se chama Paz de Andrade, mas o apelido da rua é Buraco da Gia. E aqui no Ceará, a gente sabe que Buraco da Gia geralmente é um nome que se dá, um apelido que se dá para a rua mais pobre da cidade. Então, assim, que é uma rua sem acesso, uma rua com muitas dificuldades e tal. Então, a gente ainda mora no Buraco da Gia. Então, assim, quando eu chego na cidade e essas crianças olham para mim e sabem que eu saí daquele lugar, daquela família e conquistei os lugares que eu conquistei, eu sou um lugar de representatividade para essas crianças. Então, existe um lugar de esperança no olhar delas e dizer assim, caramba, esse garoto tem a mesma história que a minha ou teve a mesma história que a minha. Então, ele é realmente um lugar que eu posso pensar. Eu posso chegar lá. É possível, porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública, a minha mãe lavadeira abandonou a escola na terceira série para cuidar dos filhos, meu pai foi analfabeto, mestre de obra, sabe? Então, assim, todas as adversidades possíveis foram jogadas para mim. Eu sou essa criança não da caricatura, mas da verdade cearense, é isso, eu sou de 82. Então, assim, até a década de 90, eu passei por um período de seca muito grande. Então, a gente passou fome, eu vi minha mãe chorar sem condições de fazer compra nenhuma, eu vi a gente tendo que passar pela rua de trás para não ter que passar numa rua que tinha a mercearia que ela estava devendo, então ela não podia ser vista porque senão seria cobrada, mas ela tinha que botar comida na casa dos filhos, né? Então, assim, a gente andar 10 quilômetros atrás de água potável para ver uma fila de pessoas entrando numa cacimba de 5 metros de profundidade, isso não é fantasia na minha cabeça, isso foi realidade. Eu vi isso acontecer, eu participei disso, eu carreguei balde em pedaço de pau nas costas com dois baldes pendurados. Pendurado, isso não é caricatura. Isso, isso não é caricatura para mim. É lata de querosene jacaré que o pessoal usava. Exato, era jacaré, exatamente. Então, assim, você tem que dar de almoço para os filhos pipoca porque era o que o seu dinheiro conseguia comprar e que você colocando na panela ela rendia e conseguia dividir para os filhos. Então, é essa estrutura que eu tive quando criança. Então, pensar que essa estrutura que eu tive e para a estrutura que eu tenho hoje, óbvio que eu não me tornei um cara rico. As pessoas até falam assim, nossa, você agora deve estar rico. Eu não estou rico. Eu estou numa situação confortável hoje. Mas é mais importante para mim voltar para a minha cidade e mostrar para todas essas crianças que existe sim uma possibilidade de mudança, mesmo com todas as dificuldades. Silveiro, você contou essa sua vida de tristeza, de sacrifício, que eu estou já chorando. mas... É, porque eu sou mesmo para chorar. Não, a Inês é muito chorona. Eu choro. Imagina a live da Betânia, a Inês chorando do começo ao fim. Inchada, terminei a live sábado com a cara inchada. Foi merda. Mas você conta isso. Mas você, eu assisti você uma vez no Fábio Pochá, contando que ficava dentro do banheiro. Você nasceu artista, porque você nunca teve aula, você não tinha aula de teatro, de artes dramáticas e bombar nessa idade com essas dificuldades. Como foi esse insight? Como foi que deu esse estalo? Gente, ele ia para o banheiro, ele fazia o Jornal Nacional, ele fazia novela, ele era ator, ele era ator, sozinho. Como era isso? Como foi que nasceu isso, Silveiro? No meio dessa tristeza, no meio desse sacrifício, no meio de lata nas costas, no meio de comer pipoca no almoço? Inês, eu realmente não sei. Para mim, isso foi um escape muito intuitivo da minha parte. Isso foi acontecendo, eu não sei, eu lembro, por exemplo, que eu nunca quis ser artista, porque eu não tive aula de educação artística, eu tive forçação de educação artística. Era isso que eu tinha. Então, a professora de matemática que sabia pintar, botava a gente para desenhar alguma coisa e pintar. ela nem queria fazer isso, a coitada, nem era culpa dela. Obrigavam ela a fazer isso. Então, o professor que sabia fazer cesta de garrafa pet ensinava a gente a fazer cesta de garrafa pet obrigado. Então, se já era obrigado para ele, imagina para a gente que estava recebendo de forma ruim essa situação. Então, eu não queria fazer arte. Eu vim para Fortaleza na expectativa de trabalhar, de ganhar dinheiro e mudar a vida da minha família. Era isso que eu queria. É tanto que, mesmo quando pequenininho, eu fazendo essas coisas, eu nunca levei isso a sério. Para mim, isso era uma realidade paralela que existia na minha cabeça. Era um escape mesmo. Era uma maneira que eu tinha de fugir daquela realidade. Quando eu cheguei em Fortaleza, que eu vi teatro pela primeira vez, eu fiquei assustado, porque eu pensei assim, gente, eu não vim aqui para fazer isso. Não é isso que eu quero. Eu vim para trabalhar. Eu vim para ganhar dinheiro. Eu vim para mudar de vida. Eu não quero passar por isso. Eu já sei que isso não vai dar em nada, que isso aí é só bobagem na vida da gente. E aí eu fui me profissionalizando em teatro. Fui me infectando por isso e me apaixonando por isso e me tornei um profissional. E aí foi tão especial para mim entender que realmente tudo que eu faço hoje já eram coisas que eu fazia quando criança. E aí hoje, com 38 anos, é muito louco que eu hoje faça com apetrechos dentro da minha casa, que são as redes sociais, exatamente o que eu fazia quando criança. Só que agora estão me dando canais para chegar nas pessoas, porque antes eu fazia só para mim. Era dentro do banheiro, né? Era dentro do banheiro. Exato. E agora eu estou podendo utilizar as redes sociais para mostrar para todo mundo. Porque aqui nas redes sociais eu sou o roteirista, o diretor, o câmera, o ator, o editor, o publicitário. Eu faço tudo também sozinho em casa. Então eu estou acabando reproduzindo exatamente como eu era quando criança. Mas é impressionante como parece uma coisa muito espontânea e muito divertida e muito à vontade o que tu faz, né? Parece que tu está fazendo para se divertir. É mesmo recuperando aquelas práticas que tu tinha quando era criança, né? Quando veio, o Silberto está lá dançando, inventando alguma coisa e botando no Instagram. Como é que é esse processo? Tu acorda, tem uma ideia, como é que é? É exatamente isso, Rebele. Tipo, eu só faço aquilo que me dá muito prazer. Eu não me sinto, as pessoas perguntam muito, ah, você é um influencer, você é um blogueiro. Eu, inclusive, assim, eu estou até assustado porque essa semana, por exemplo, eu estou chegando aí na casa de um milhão de seguidores no Instagram, assim, que é uma coisa muito impressionante para mim também. Meu querido, depois de você aparecer nas cunhas, vai ser assim... Vai ser um milhão e dez. Vai levantar, agora que vai levantar. É um milhão e dez. E eu fui percebendo... Maravilhosa. Eu fui percebendo que isso tem muito a ver realmente com esse outro caminho que eu tenho dado para a minha rede social. Mas, assim, eu só faço se me faz feliz. Isso é uma regra para mim. Eu não faço por obrigação de fazer conteúdo, de produzir conteúdo, porque eu tenho que produzir conteúdo para a rede social. Não. Eu só faço e aí realmente acontece isso. Às vezes eu estou em casa, ouvi uma música e aí vem a ideia. Caramba, essa música podia ser uma cena assim. E aí eu vou ali, gravo, e por incrível que pareça, eu faço isso, gente, aí no máximo, vinte minutos. É tipo isso, assim. É, é tipo, vem um flash na minha cabeça de tudo como tem que ser e aí eu boto a música, eu gravo, eu edito e publico tudo. Eu faço tudo em vinte minutos, praticamente. Teve até um amigo meu que outro dia veio aqui, que é a Mulher Barbado, o Rodrigo Ferreira. Enquanto ele estava fazendo alguma coisa na sala, ele dormiu aqui em casa, ele estava fazendo alguma coisa na sala, eu entrei no quarto, falei, vou ali fazer um vídeo. E aí durei dez minutos, quando eu voltei, aí ele disse, e aí, vai fazer quando? Eu disse, não, eu já terminei, já publiquei, inclusive. Silvia, estou feliz, eu tenho acompanhado mais e tenho visto que você está espectadorzíssimo do BBB, né? E eu queria fazer uma pergunta, é uma pergunta até meio delicada, não sei nem bem como fazer, mas vou fazer. É o seguinte, essa edição do Big Brother, uma das coisas que ela tem levantado de discussão, toda edição é uma discussão, né? Essa, uma das coisas que tem levantado de discussão pelo que eu percebo no Twitter, no Instagram também, é a estratégia de comunicação de alguns grupos da militância, da luta contra a homofobia, contra o racismo, né? Assim, me parece... Ah, eu tinha caído, desculpa. Tá me ouvindo? Eu tinha caído, desculpa. Tinha caído, mas se levantou, tá aí, ó. Se levantou, pronto. Se levantou, se levantou. Pronto, deixa eu repetir aqui. Me parece que uma das discussões que estão sendo feitas nas redes sociais em relação ao Big Brother é sobre a estratégia de comunicação de grupos da militância contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo e tudo mais. Algumas pessoas têm falado, ah, tipo a Lumena, por exemplo, ah, é palestra demais, é muito truculenta, é muito autoritária. Isso tem sido discutido, não quero nem entrar no mérito, porque é uma questão realmente muito delicada. Mas eu queria te perguntar, quando você olha para, em que patamar nós estamos de convencimento, né, como é que, como é que você avalia a nossa estratégia de comunicação e quando eu digo nossa, é de nós, progressistas, pessoas que lutamos por igualdade de direitos, igualdade racial, como você acha que a gente está se comunicando, a gente está acertando ou a gente está mais afastando, enfim, o que você acha disso? e vendo o Big Brother aí como um espelho um pouco da gente. É, eu acho, eu tenho aprendido, inclusive, com o Big Brother nesse aspecto também, assim, porque quando você recebe, eu, Silveiro, que já vinha com um trabalho de militância forte na arte, no teatro, né, quando eu recebo a oportunidade de estar dentro da televisão, a primeira coisa que eu quero também é fazer isso, com muita força, com muita garra, e falar sobre isso o tempo inteiro. só que eu fui entendendo ao longo desses três anos dentro da televisão que nem todo espaço é para isso, sabe? A gente precisa saber dosar qual é o lugar que você realmente pode falar sobre esse assunto, qual é o lugar que não é para falar sobre esse tipo de assunto, em que você simplesmente tem que estar entendendo que é um espaço apenas de entretenimento, não é para levantar questões e tal. Então, assim, nesse aspecto, aprendendo esse ponto, nem sempre pelo fato de você estar na televisão você precisa ser tão forte com relação aos seus pensamentos políticos militantes. Eu acho que tem uma coisa ali muito séria, para mim, que é o mais sério de todos, é que a gente pode ser radical no pensamento. O que a gente não pode ser é extremista. E isso, para mim, é o mais necessário de se entender. Porque quando a gente é extremista, a gente coloca em cima, inclusive de outras pautas, como se a minha pauta fosse mais importante que as outras pautas. E aí eu acho que acontece o grande erro. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e o amigo meu falou assim, ah, mas eu sou eu sou nordestino, então, assim, a preta não pode falar comigo sobre preconceito, porque eu também sofro muito preconceito por ser do nordestino e sofrer xenofobia. E eu falei para eles, amigo, tipo assim, você não pode mensurar a sua luta com a outra luta. Não existe isso. O que você sofre enquanto xenofobia não é o mesmo espaço, o mesmo lugar, o mesmo caminho que a pessoa sofre enquanto raça, enquanto racismo, sabe? Então, assim, não é essa a questão que a gente tem que fazer. A gente não pode se sobrepor em cima de outras lutas. Isso eu acho mais importante. Então, para mim, o que eu tenho entendido nessa edição é saber qual é o momento de se falar sobre isso e não se impor em cima de outras histórias a partir de um pensamento extremista da sua militância. Silveiro, aproveitando essa questão de ser nordestino e tudo. A gente viu outras entrevistas tuas, você falando disso, alguns estigmas que acabam acompanhando pessoas por serem de determinados locais, por serem de determinada cor de pele, por serem de determinada, por exemplo, orientação sexual. E agora você fez dois filmes em que você faz papel de hétero, né? Mas, assim, na televisão, no ambiente lá no sudeste, como é que você sente a possibilidade, as suas possibilidades de fazer papéis diversos ao ponto de, sei lá, de superar, inclusive, essa questão, por exemplo, estigma de nordestino, que a gente, cara, é foda. Nessa novela mesmo, A Força do Querer, tá lá, você e a Carla como funcionários, né? Pessoas que trabalham para os ricos, né? Por mais que vocês tivessem, tenham tido muito espaço e tudo, esse é um lugar muitas vezes reservado, né? Por mais que o seu papel, no caso, não, você foi além, né? Você não era só o empregado, era, tinha uma outra, uma outra história paralela tua na novela. Mas, infelizmente, isso se repete, né? Com raras exceções, isso tem se repetido. Você acha que isso pode mudar, isso tá mudando? Esses dois filmes que você fez agora, isso já é um indicativo de que isso tende a mudar? Camila, eu acho que isso só vai mudar se a nossa classe de artistas começar a fazer essas implosões e exigir que essas mudanças acontecerão. Eu falei, inclusive, isso numa entrevista recente. Não adianta a gente querer esperar que o mercado mude de cima para baixo porque isso não vai acontecer. O mercado vai ser sempre confortável, ele vai sempre te encaixotar e vai querer te colocar. Então, assim, cabe a gente decidir não cair nessa armadilha. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, ainda estamos muito longe de fugir desse lugar, desse país extremamente sudelista que a gente é. Então, assim, as coisas só são valorizadas quando elas acontecem no eixo Rio-São Paulo. Isso é fato. Então, assim, a geração que vem antes do Silveiro, por exemplo, eu aprendi com a geração anterior, a minha, que para ser artista eu precisava morar no Rio-São Paulo. E aí eu já faço um movimento contrário, por exemplo. Eu decidi não sair de Fortaleza. Eu decidi permanecer aqui, a minha casa foi montada aqui, eu vivo aqui e eu trabalho, sim, hoje, muito mais em Rio-São Paulo do que em Fortaleza. Praticamente, eu passo sete, oito meses morando no Rio-São Paulo a trabalho e depois eu retorno para a minha casa. Mas eu continuo morando aqui, porque a minha geração já é uma geração que diz eu vou ficar no lugar onde eu quero ficar. Aqui é a minha cidade, é o meu espaço e eu não vou abrir mão disso. O que que eu acho? Eu planejei dentro da minha carreira nos últimos anos essa decisão. Eu não vou permitir que as pessoas me encaixotem. Então, depois da Força do Querer, eu recebi várias propostas que seguiam a mesma linha do personagem que estava sendo feita ali na novela, tanto no cinema como na televisão. E para essas propostas eu fui dizendo não. A própria Lunga em Bacurau, no roteiro original de Bacurau, diz lá, mulher trans. E aí, quando eu fui conversar com o Kleber e o Juliano, eu falei, disse, eu não vou fazer uma mulher trans no cinema. Primeiro, porque eu já estava entendendo melhor sobre as questões de representatividade, empregabilidade, proporcionalidade dentro do mercado, que eu não entendo sobre tudo ainda. Ainda tenho milhões de falhas com relação a isso, cometo vários erros com relação a isso, mas pelo menos eu já tinha entendido naquele momento ali. Eu estava louco para trabalhar com o Kleber e com o Juliano, mas eu cheguei para eles e falei, olha, se for para ser assim, eu não vou fazer. Não é o Silveira que vocês vão contratar. Vocês vão procurar uma artista trans para fazer o papel. Se vocês querem o Silveiro, aí vocês precisam rever o roteiro de vocês e construir uma outra ideia. E aí me interessa. E aí isso foi super positivo, não só positivo pelo fato de me fez entrar no filme através dessa discussão com eles, como depois do Bacurau, vários artistas, produtores, começaram a enxergar o Silveiro de uma maneira diferente. Um artista diferente com possibilidades diferentes. Então, todos os convites que vieram depois foram completamente diferentes da caricatura, do estereótipo que tinham criado para o ator Silveiro. Então, eu acho que isso é muito importante de se fazer. E eu sempre me coloco na situação de que, gente, eu estou aqui fazendo o meu teatro, eu estou super confortável, quando me perguntam o que a televisão deu para você, tirando o lugar de popularidade, de fama, foi isso que me deu. Porque fazendo teatro, eu já tinha comprado o meu carro com cachê de teatro, eu já tinha montado a minha casa inteira com cachê de teatro, a minha vida caminhava super bem, meus boletos estavam super pagos, meu aluguel estava super pago, tudo isso com teatro. Então, eu já estava super de bem com teatro. Então, vieram aqui e me tiraram daqui. Então, se é para me tirar daqui, então que seja nas minhas condições, porque a minha condição já é legal. Ela pode ficar muito melhor, ela pode ficar ótima, ela pode ficar maravilhosa, mas a minha condição já é legal e eu não abro mão do meu legal. Então, isso fez uma diferença grande na minha construção de carreira daqui para frente. Então, os personagens que eu tenho feito recentemente é exatamente fora dessa linha. Eu acabei de fazer um dono de uma empresa no Bem-vindo a Kixeramubim com o Raul de Gomes, que é um abusador dentro desse filme, um cara super macho, escroto, boy lixo total, e acabei de fazer um mafioso equatoriano riquíssimo que no filme da Cleo Pires não me tira da mira. Então, completamente fora dessa imagem do ator nordestino que tem sempre que fazer as mesmas coisas. Silveiro, você disse que cometeu erros, ainda não sabe tudo. você é empresariado, você tem empresário, você tem quem lhe oriente na sua carreira, ou também é você, além de ator, diretor, é o próprio orientador da sua carreira? Eu oriento a minha carreira, mas eu tenho pessoas que burocraticamente resolvem as questões para mim. Essas questões burocráticas, contratuais, essas tratativas, enfim, tudo isso financeira, tudo isso não sou eu que negocio. Isso tem, eu tenho empresário, eu tenho três empresários, na verdade. Eu tenho empresário que cuida só da minha vida do audiovisual e publicidade, eu tenho duas produtoras no Ceará que cuidam de tudo que eu faço aqui no Ceará, que no caso são Renata e Luana, que são da Peixe Mulher, e eu tenho uma produtora no Rio de Janeiro, que é a Quintal Produções, que cuida dos meus trabalhos em teatro nacionalmente, quando eu tenho que fazer outras coisas fora do Ceará. Silveiro, hoje, para o pessoal saber, ter noção, hoje é segunda-feira de carnaval, gente, para vocês verem como a gente está fazendo tudo certinho, ficamos em casa, Silveiro ficou aqui para dar entrevista para a gente segunda-feira à noite, nessas horas, você estaria com o seu bloco, talvez, na pessoa que já teria perdido a dignidade de qualquer lugar desse país. Vamos lá, lá no materno, estaria até lá. Nenhuma das três estaria nessa condição, nem dentro de quem, a gente já estaria, né? Eu estaria completamente sem GPS na hora dessas. mulher, eu tomei sorvete hoje de tarde, não é que a pessoa da segunda foi que tomei três bolas de sorvete que não tinha. Não, por favor, eu estou aqui menos tomando uma cervejinha, menos para ensaiar uma alegria, né? Pois é. Mas aí, a gente queria mesmo te deixar, assim, que você desse, assim, palavras de, sei lá, de esperança, não sei se é esperança, mas o que a gente pode esperar? Será que em 2022 a gente vai se encontrar nas ruas de Fortaleza aí para curtir o carnaval? Será que vai dar certo? O que você pensa daqui nesse futuro de curto, médio prazo, assim? Eu acho o seguinte, acho que a gente precisa ser realista com a situação e realista no aspecto de que o que eu vou falar agora é, se a gente quiser um carnaval em 2022, que a gente seja responsável em 2021, que a gente realmente se preserve, que a gente fique no nosso canto quieto, que segure a onda, porque se a gente não fizer isso, a ressaca vai ser muito pior em 2022. Então, a responsabilidade de ter um carnaval em 2022 não é uma responsabilidade política governamental, é uma responsabilidade geral social. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade hoje, para que as coisas melhorem daqui para frente. A gente viu isso daí no Réveillon e o resultado que a gente está colhendo agora no carnaval é decorrência do que aconteceu da nossa negligência no Réveillon. E para além disso, para não ser só pessimista também nessa situação toda, e já que estamos aqui, eu sei que um dos slogans das Cunhãs é esse, eu acho que é extremamente importante que a gente escute mulheres. Isso eu acho muito fundamental, é uma coisa que eu tenho feito muito na minha vida. Meu pai trabalhou muito tempo fora, então eu vivi com a minha mãe. Praticamente 98% da minha educação foi feita pela minha mãe, essa mulher guerreira maravilhosa. Para além dessa mulher guerreira, quem comanda a minha vida são quatro mulheres e um homem, que eu acabei de falar. São duas produtoras no Rio de Janeiro, são duas produtoras no Ceará e um homem no Rio de Janeiro. E os últimos trabalhos que eu tenho feito têm sido dirigidos por mulheres, então eu acho que isso me traz uma lição muito importante. A minha vida foi comandada por mulheres e eu acho que eu sou uma pessoa muito mais especial e eu não me acho uma pessoa melhor, mas eu me acho uma figura maior hoje por conta dessa educação com mulheres. Pô, Silvério, a gente não tem nem o que dizer, sabia? Foi tão maravilhoso falar contigo. Afemaria, não foi, meninas? Pelo amor de Deus. Ah, não vai, deixa eu ter o que dizer não. Foi, foi ótimo. E agradecer demais a disponibilidade pela segunda-feira. Tudo bem, não é carnaval, mas tu podia estar lá descansando, então pensando no momento do Paulo que está no Instagram e está conversando com a gente. Foi muito bom. Silvério também quero agradecer. E eu sei as histórias do Silvério, Moisés Loureiro dizendo que tu é exigente, que é perfeccionista. Ai, Moisés Loureiro me disse que já assistiu assim coisas, sabe, tu no palco reclama de uma iluminação, reclama não, aponta, só faz as coisas, é profissional ao extremo. Isso, pessoas que dão dão eu sou como Moisés Eu sou o Inês e eu acho que isso foi fundamental porque, por exemplo, eu sempre digo isso, gente, tem um monte de gente que me odeia em vários equipamentos culturais do Ceará porque eu sou muito exigente, muito profissional mesmo, assim, mas uma coisa que elas não podem dizer é que eu não faço o trabalho direito. Isso elas não podem dizer, então por mais que elas me odeiem nesse aspecto, elas me amam porque elas sabem que o resultado vai ser de qualidade porque sabem que tem um profissional envolvido ali. Eu sou disso, eu sou disso, mas está certíssimo, vai deixar o que fazer assim de carregação, não, você está certíssimo, por isso que você chegou onde chegou, então vai chegar muito mais. É por isso. Já quero aqui desejar melhor sorte do mundo porque Bacurau aí pode estar concorrendo, vai estar concorrendo aí em várias categorias do Oscar, de repente Lunga, né, pode, né, render. Ai, maravilhoso demais, né, menina, quando o Silvério apareceu de Lunga, digo, valendo. Bacurau está na lista dos 10 mais do Obama. Assim, a galera afirou no Bacurau, afirou no Bacurau, então quem sabe, né, meu, vamos ver, quem sabe. Nossa, gente, eu não vou nem dormir no dia que for anunciado que no dia seguinte vai sair os candidatos, eu já vou ficar desesperado nesse dia, na prévia. Porque já começamos a torcida, viu, obrigada demais, Silvério, foi maravilhoso, obrigada, obrigada mesmo. Obrigado, assim de tudo, viu, se cuide. Como é, tem um milhão de seguidores, agora um milhão e dez, tu vai ver. Arrasou. O marido da Ébri, o marido da Camila. Vamos estar seguindo. É, não, a gente tem muito ouvinte, o que é que tu pensa? Silvério, e vou deixar aqui a carrada de beijo que mandaram eu passar pra ti, mas é um monte, aí eu vou mandar de bloco, um monte de beijo aí das minhas amigas, amigos, mandaram eu te dar um cheiro, viu? A minha filha já dançou com o tio lá no Mambembe, a minha filha, a Letícia, já dançou com o Silvério lá no Mambembe. É isso, Mambembe. Ouve os tempos, ouve os tempos, vem vacina, vem vacina, vem vacina. Vem aglomerado. Valeu, gente, vou encerrar aqui, obrigada. Obrigada. Uma gravação. Transcrição e Legendas Pedro Negri